Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do prejuízo bilionário da Globoplay que parece estar ameaçando o futuro da Globo. Vamos entender qual é a origem desse problema e ver por que afinal a Globo não está dando certo nesse lugar em que a Netflix foi tão bem e tantas outras empresas americanas também estão competindo muito bem, né? Por que o sistema de streaming da rede Globo não está indo assim tão bem? Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, deixa eu sugerir mais pautas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, é um grande desafio para toda a mídia tradicional se adaptar à nova realidade. A nova realidade é que as classes mais desejáveis para a propaganda, o pessoal que tem mais dinheiro, o pessoal mais jovem, justamente as pessoas que tendem a comprar mais coisas, né? Esses grupos já migraram para o streaming, já migraram para a internet e raramente assistem TV aberta. Na TV aberta sobrou o pessoal mais pobre e sobrou o pessoal mais velho que não tem a destreza tecnológica para usar esse tipo de sistema. E não tem nada de errado com essas pessoas, mas o problema é, do ponto de vista dos anunciantes, isso não é a faixa ideal para eles anunciarem, né? E não é à toa que isso levou muitas empresas a focarem seu trabalho na internet, inclusive a Globo, que veio com a proposta do Globoplay, que seria uma espécie de Netflix made in Brasil aqui com conteúdo brasileiro e mais um monte, com conteúdo internacional também, tá? A Globoplay tem filmes de vários catálogos e coisa e tal de várias empresas, né? Então, essa é a questão. A Rede Globo está nessa batalha de se adaptar aos novos tempos, de tentar se viabilizar nesse novo tempo, mas parece que isso tem tido problemas, né? As estimativas de prejuízo que a Globo teve no último ano com o serviço de streaming são na casa de 11 bilhões de reais, até 16 bilhões de reais que teria sido o prejuízo. E como é que a gente não sabe qual é o prejuízo exato, né? O fato é que o balanço da Rede Globo agora, eles fizeram uma reestruturação em que a Globo se consolidou na chamada Uma Só Globo, que é um conglomerado que tem todas as iniciativas da Globo, e os números que são publicados são os números genéricos. Então, você não tem o detalhamento dizendo quanto cada iniciativa da Globo teve de lucro ou prejuízo ao longo do último ano, né? Mas as informações que foram levantadas aqui por um especialista, o Ricardo Feltrin, apontam que justamente a Rede Globo teria perdido até 16 bilhões de reais, né? Ele ouviu fontes na área de tecnologia que entendem do serviço de streaming para chegar nesse valor. Os especialistas ouvidos por ele revelam que a estimativa pode estar subestimada ainda, de modo que o prejuízo da Globo pode ter ultrapassado os 16,8 bilhões de reais que eles estão mencionando aqui, né? E por que isso seria um problema para a Globo? Olha só, na verdade, isso daí é um investimento da Globo nesse novo canal de comunicação. Então, o que está acontecendo é que a Netflix também, num primeiro momento, dava prejuízo para caramba. Todos esses sistemas de streaming, num primeiro momento, davam muito prejuízo. Então, em princípio, não é um número alarmante para você ficar assustado, não é um vaticínio de que a Globo falhou completamente nessa área, mas não tenha dúvida, é um sinal de alerta, né? Parece que ela está com muita dificuldade de captar clientes pagos. Porque existe uma questão, é, ela tem um grande número de assinantes, ela se coloca como um grande número de assinantes, mas a verdade é que ela teria 30 milhões de usuários únicos ativos no Brasil. 30 milhões é muita coisa, provavelmente é mais do que a Netflix. Só que ela não divulga quantos deles são pagantes, porque você pode criar uma conta na Globoplay só para assistir a programação da televisão, da TV aberta. Isso aí é gratuito. Então, e lógico, né, para a Rede Globo, isso significa que você não está pagando nada, então você não está ajudando eles a saírem desse buraco que eles cavaram, né? Ela teria, no final, 0,8% da audiência dos serviços de streaming, sendo o campeão absoluto aqui no Brasil, 14% o YouTube, a Netflix num longínquo segundo lugar, com 4,2%, e aí depois vem os outros serviços da Amazon e coisa e tal, tem Disney Plus, Prime Video, e tem um monte de... a Apple TV, enfim, tem um monte de outros serviços de streaming hoje em dia, né? Então, a primeira coisa é a seguinte, esse número não é um... é um número alto, né? É um investimento grande que a Globo está fazendo, mas isso é meio que esperado. Num primeiro momento, os serviços de streaming, de fato, você tem que ter toda uma estrutura tecnológica por trás disso, que é muito cara. Não é você alugar um servidorzinho num data center e botar o seu site ali. A coisa é muito mais complexa que isso, depende de um monte de capacidades tecnológicas para você permitir um sistema de streaming, como funciona o YouTube, como funciona a Netflix, né? Isso sai caro pra caramba, mas se você ver a infraestrutura, o YouTube tem os seus próprios data centers, porque é tanta quantidade de dados que ele precisa, tanto throughput que ele precisa de informação, que não justificaria ele terceirizar isso para outra empresa, né? Enfim, não é tecnologicamente, é um investimento muito caro. E a Rede Globo justamente está começando nessa área, então, num primeiro momento, é esperado que tenha prejuízo mesmo, né? Agora, o grande alerta que tem aqui é justamente esse. Ela está com uma audiência pequena, e segundo eles estão dizendo, a audiência tem tido dificuldade em crescer. A Rede Globo não consegue captar muitos clientes novos, né? E aí eu fico me perguntando, porque olha só, é o que eu falo pra vocês, né? Eu não quero mal a Globo, não. Eu acho que é uma excelente companhia, e eu não desejo mal a absolutamente nenhuma empresa. Sempre que você critica uma empresa, lembre-se, tem muitos funcionários ali dentro, tem muita gente que depende da empresa pra viver, né? Enfim, mas o fato é o seguinte, a Rede Globo, ela queimou o filme dela em muito grande conta com o pessoal bolsonarista, que, diga-se de passagem, é uma grande parcela do pessoal que está no YouTube, né? É lógico, não é? Todos esses 14% aqui não são só bolsonaristas, tem gente de todas as orientações políticas aqui, mas todo mundo consegue perceber que é muito forte o bolsonarismo aqui no YouTube. E por bolsonarismo, eu digo a direita de forma geral, conservadorismo de forma geral. Então, eu fico me perguntando se a dificuldade da Globo em crescer não tem a ver justamente com esse problema, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que jamais pagaria o streaming da Globo, nem que fosse de graça. Bom, de graça eu tenho uma conta no streaming da Globo, porque é de graça, afinal. Mas se fosse um centavo, eu não pagaria pra Globo, porque é por questões ideológicas minhas. Então, eu imagino que, assim como eu, pode ter muita gente nessa visão também, e isso pode estar dificultando o crescimento da Globo nessa área, né? Isso seria uma coisa bastante curiosa, porque mostra a dura realidade da Globo. Ela se fechou numa bolha, que é uma bolha muito pequena no final das contas, né? A grande maioria do povo brasileiro é conservadora, é religiosa, e, portanto, tem uma certa briga com a Globo por conta do posicionamento dela claramente à esquerda, apoiando Lula, ajudando Lula a se eleger e coisa e tal, contrária a Bolsonaro, fazendo picuinha contra Bolsonaro o tempo todo. Isso realmente afastou muita gente da Globo, né? Talvez esse seja o ponto. Será que é isso? Ou será que tem alguma outra coisa? Porque o que eu digo é o seguinte, a Rede Globo, do ponto de vista técnico, é uma empresa excelente, tem uma capacidade técnica acima de qualquer coisa. Do ponto de vista da produção de conteúdo, também é uma das top produtoras de conteúdo do mundo inteiro, né? Novelas e seriados e coisa e tal. Você pode gostar, pode não gostar da novela, pode gostar, pode não gostar dos seriados, mas é sem dúvida alguma um produto deles que tem muita aceitação no mundo todo, né? São poucas empresas de produção de conteúdo que podem dizer que produzem conteúdo para o mundo todo e a Rede Globo é uma delas. Tem novelas aí traduzidas em várias línguas, né? Enfim, não me parece ser um problema técnico, não me parece ser um problema de falta de capacidade da Globo fazer isso. Agora, esse fator ideológico pode ser que tenha alguma coisa aí mesmo, né? Infelizmente, hoje em dia, a nossa sociedade está muito orientada nesse sentido. Não estou dizendo que todas as pessoas se importem com isso, mas existe um grande número de pessoas que sim, que se importam com isso e talvez esse seja o grande empecilho da Globo. Será que é isso? Ou será que tem algum outro fator? Me fala aí o que você acha nos comentários. Será que é falta de capacidade mesmo? A Globo não consegue mais produzir obras tão bacanas quando produzia no passado? Ou será que é algum outro fator nessa história? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.